Tá na sua história, tá na sua escolha, tá na sua educação Tá na sua memória, tá na sua trajetória, tá na sua vocação Tá no seu destino, deste menina, é sua paixão Tá na cabeça, tá, tá no coração, voto no 22 com emoção Jordana Mano é o futuro de Nova Russas, tá na nossa mão Tá com o doutor Rafael, com o deputado Júnior Mano, tá com satisfação Tá no seu compromisso, tá, porque é preciso, porque eu sou um cidadão Tá no sangue que corre nas veias, tá comigo, tá contigo, é lá cuidar com o coração Tá na cabeça, tá, tá no coração, voto no 22 com emoção Jordana Mano é o futuro de Nova Russas, tá na nossa mão Tá na força do trabalho, tá nos braços dados, tá na reunião Tá com Camilo Santana e Anderson Pedrosa, tá na sua decisão Dá pra continuar o crescimento, fazer mais por Nova Russas, é a sua missão Tá na cabeça, tá, tá no coração, voto no 22 com emoção Jordana Mano é o futuro de Nova Russas, tá na nossa mão Tá na cabeça, tá, tá no coração, voto no 22 com emoção Jordana Mano é o futuro de Nova Russas, tá na nossa mão Tá na cabeça, tá, tá na cabeça, tá, tá no coração, voto no 22 com emoção Jordana Mano é o futuro de Nova Russas, tá na nossa mão